Música Muito bem meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta terça-feira Eu sou o Robert de hoje Aqui estão os nossos queridos Mas eu não sei quem é, não tem ficha Pode se apresentar meu querido? Prazer, meu nome é Lucas Villela Eu preciso? Não, nem o povo Não, é que você tem a voz melosa Melosa? Não, mas não Tem uns caras que tem voz, né? É voz de locutor Olá, tudo bem? Como é que você tá querido? Bobelo Júnior Você não é da época do Bobelo Júnior? Não, não, tem muito cifrante Bobelo Júnior é aquele locutor da madrugada Olá, tudo bem querida? É a sua voz assim, 9h47 É uma coisa assim, meio melosa Uma vozinha assim Sabe, uma voz carinhosa Uma voz de dengo Isso, isso Dengoso É isso? Preuzinho gostou? Não É? Não Mas é, pô É bobelo É bobelo É bobelo É bobelo Você faz o que da vida? Você é fortão Se você quiser, você me arrebenta É nada É nada Você faz o que da vida? Eu sou autônomo Trabalho com a minha família Minha avó tem um negócio de festas Aí desse... É E o Barbinha aí? Desempregado E o Barbinha? É, o Barbinha também Ajuda mais aí na família O Henrique e Juliano aí Ajuda mais na família Vocês são amigos? Sim, um pouquinho Boa, então seja bem-vindo Muito obrigado Tá bom? Quer fazer comercial do negócio seu de festas? Não, é, só queria divulgar É Hermínia Festas Hermínia Festas No Face Exato Da vovó mesmo Da vovó Você faz o que? Faz festinha pra criança? É, festinha, casamento Cala azul Eu, pô Casamento não Aquele Pikachu falso Mas é aquela festa com mini hot dog Exato Mas é casamento de periferia Pode fazer É, tem problema Mas é aquele Pikachu falso Então tem carne louca Não, não tem, não tem Pikachu Tem carne louca? Não tem Pikachu falso? Não Tem carne louca Aí, tá vendo? Tem um Mickey falso de isopor? Não, não A gente gosta de... Vou contratar pro meu aniversário É 11 de outubro Eu quero fazer uma festa infantil Olha aí A gente contrata O que mais atende? Valeu Hermínio Um abraço Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Fala, Fihote Fala, Bola Beleza? E aí, beleza? Vamos que vamos, viu? Vai que vai Chega no feriadão Comprou carro novo, Bola? Ah, comprei com meu dinheiro, né, Fih? É verdade Trabalho bonitinho Com meu dinheiro Vou que vou, né? Não deixes que nada te desanime Pois até um pé na bunda Te empurra pra frente É isso aí Boa Nossa, quem você convidou? Amém, ele Fala, cara Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, hein? É isso aí Hoje teremos a presença de Igor Guimarães Ele é humorista Que alegria Certo? Estará aqui hoje no Pânico É isso aí Completamente Completamente Muito bem Então tá começando o Pânico aqui na programação da Jovem Pan Você vai ligando 0800 777 1009 Muito bem, senhoras e senhores Vamos trabalhar? Vamos Hoje com a presença encantadora Nesse programa Aqui está ele O boneco humano mais querido e odiado do país Às vezes benigno e quase sempre maligno Para conversar hoje aqui no Pânico Aqui está o humorista maligno Igor Guimarães Maravilhão Olá Fala, seu Igor Tudo benigno? Tudo maligno Estou um pouco tímido Você está um pouco tímido? É Mas isso é normal Mas daqui a pouco Daqui a pouco você quer um chá, uma água Nada de teu pensamento Por que você está intimidado? Não sei Eu acho que é muito colorido Não sei Mas daqui a pouco Esse aqui é o ataque epilético Normalmente aqui quem tem epilepsia já cai Já cai na primeira É justamente pra isso Ô Igor, fala uma coisa pra mim Você Você é humorista Quem indicou você foi o nosso querido Morgado Falou Eu tenho um cara louco Ele é genial É, ele falou Eu tenho um cara muito louco Que é muito parecido com o Pânico Mas eu não imaginei que fosse tão louco Não, é nível hard Hã? Nível hard de loucura Mas eu não imaginei que fosse tão louco Você começou quando a fazer? 2009 2009 você começou Mas você fazia o que? Você é de onde? Você é de São Paulo? Na Baixada do Glicério Aqui no Glicério? É verdade Onde o mendigo fala inglês Sim Ali é um lugar bem punk Terrível Preto ali do terminal Ali do Isso, ali onde tem os haitianos É misturado de Haiti com Dolly Puxa lá a vida E aí você começou Você começou Eu tô com medo do Emílio Você começou Você começou como? Você começou fazendo stand-up? Isso, stand-up Eu fui fazer uma vez num bar Foi maligno Ninguém gostou Aí eu falei Ah, eu acho que eu não vou parar de fazer isso Mas eu tinha outro Aí eu fui de novo Aí fui daquele jeito psicodélico, né? Sim Aí adoraram Eu tô até hoje Entendi Desempregado Entendi Mas você tem vários pessoas Eu gosto do advogado Paloma Ah, advogado Paloma Eu vi o Paloma Você viu? Ban-din-din Eu vi o advogado Paloma E como é que você se inspira pra fazer esses personagens? Olha, eu gosto muito Oi Não dá café pra ele, não Você conhece a bicha? Tudo bom Você beijou De lugares negros Não quero falar sobre isso Com negros Agora lugares negros é difícil É verdade Haitianos com Dolly Haitianos com Dolly O personagem Vamos focar Como você criou os personagens? Como é que você criou esse personagem? Ah, eu gosto muito de filme de terror Eu gosto de trash horror, sabe? E eu digo Sem crueldade não existe humor, né? Sim Frase bonita, né? Eu acho muito linda Eu vou tatuar ela nas minhas costas E eu gosto muito desses personagens macabros, né? E aí eu fui assistindo A gente vê, assim, referências e tal, né? Eu sempre gostei dos indígenas Gosto muito do Dn3 E aí eu fiz o Índio Andadjones, né? O Índio Andadjones Que já é um clássico Já é um sucesso brasileiro How Met Your Mother Isso Mas o Índio Andadjones How Met Your Mother Você é lelé Não, cara, ele é Eu tô apaixonado por você, cara Eu também Obrigado, beija meus lábios Esse cara é muito Você tem um chip É difícil entrar assim E já ter Você se identificou muito Você é encantador Você já conhecia o humor do Pânico? Você já assistiu? Ah, assistia Não, não, tem cara que não Tem cara que não Ele veio da Tchecoslováia Porque ele vem do nosso chip Ele vem do nosso chip Tipo, de entender um tipo de personagem De criar É até meio parecido com aspirações do Edu, assim É, mas é Eu senti uma liberdade boa aqui, né? Porque a gente vai nas televisões O pessoal sempre fala Pra não falar isso Cala a boca Você tá incorporado, menino? Isso é um irene? É eu mesmo É assim mesmo, velho? É assim no dia a dia Você fala assim o tempo inteiro? Não, não Não, não Não, mas ele fala no banco Ele fala assim Quero pagar uma conta A minha família inteira fala assim É verdade Você liga na minha casa Oi, que alegria Às vezes eu acho que eu moro numa casa cheia de espelhos E só eu moro lá Mas a minha família inteira fala desse jeito Eu conheço o pai dele Só que o pai dele é mais grave Boa noite, que alegria O pai dele fala Deixa eu perguntar Fala, malandro Eu vou até pedir pro Morgado Seu intérprete aqui Pois é Ele imita Imita igualzinho Nois para a noite Nois para a noite Como é que você conheceu o Igor? Conheci no stand-up Eu conheci ele no Comedians No Glicério Não, foi nada Foi no Comedians E todo mundo falava dele E todo mundo ficava assim Não, ele é personagem Ele não é assim o tempo inteiro Aí eu conheci ele E ele Ô Morgado, tudo bom? Nossa, muito alfã Muito bem-vindo te conhecer E aí a gente começou a fazer show junto E tamo aí junto fazendo Sex Brincadeira Sex É meio Dudu Camargo Oi? É meio Dudu Camargo Deus me livre, menininho Você tá louca Dudu Camargo é bonito Ele é assim Ele parece aquele boneco do Amal, meu Não é, você tem uma beleza meio do povo Mas bem do povo Beleza do povo O Regino Cazé é brasileiro É uma mistura de só Matheus Regino Cazé é brasileiro Você tá no peso, amor Você tá no peso Ela tá inchada Cara, é isso Ô Igor O Igor falou O Igor falou que na casa dele Todo mundo é assim Quantas mulheres moram Na tua casa, Igor? É, agora diminuiu São seis Por que diminuiu? Porque umas foram embora, né? A gente vai dando os cachorrinhos E você, como que é morar com tanto de mulher assim, véi? É legal morar Brincadeira, eu vou fazer uma piada Ó Não, porque a coisa é você ir no bordel fica meia horinha Agora vai morar lá dentro É terrível É maligno Coisa terrível, perigosa Mulher é porco na lavagem Você sabe que você é mulher Como é que é? Mulher é júte Mas elas são suas irmãs? Tias, irmãs Foram não casando Mora uma turma lá Moro uma grande turma Eu nunca dormi sozinho na minha vida O Igor fica deprimido quando ele viaja pra fazer show Porque ele dorme sozinho e ele não gosta Não Eu sou ninho de rato É, a sua casa é tipo um vai que cola É, quase isso Mas só com personagens engraçados Brincadeira Fala uma coisa A sua família era evangélica, católica Você tem cara de quem foi evangélico? Não, eu não sou não Meu pai é evangélico Mas é Dica que seu pé é evangélico Só meu pai Minha mãe não é não De tanto rezar pro capeta, cola no filho Minha mãe é uma fumante pesada Eu também sou De quem? Ela fuma dentro do banheiro Mas ela fuma o quê? Fuma no banheiro Ela põe assim no lugar E fica fumando e esfregando a bucha Mas a mãe fuma o quê? Beijo pra minha mãe Ela é surda, não tô ouvindo, brincadeira Beijo pra minha mãe Pô, meu, tô muito agradecido com a sua presença Eu também tô muito agradecido Tô me sentindo super normal Mas teve que não me essa sensação na minha cabeça Quantos anos você tem? 25, corpinho de 15 O que você fez? Ficou em fevereiro, sou de aquário Ah, igual o carioca Deixa eu entender um pouco Antes de fazer stand-up, o que você fazia? Você trabalhava? Eu fiz jornalismo, me formei Tenho diploma E trabalhei no Catraca Livre um pouquinho Mas é muita descida lá embaixo Eu não aguentava subir E trabalhei na prefeitura, na gestão Kassab Que bela gestão Você fazia o quê na prefeitura? É um informativo que eu acho que ele não lia É um informativo de 300 páginas a gente fazia pra ele Sobre a cidade, né? Entendi Sobre tudo da cidade Eu acho que ele pegava, apunhava assim, amultava E dava um cochilinho E o Igor foi criador de Peixe Beta também Ah, é verdade, você lembra disso? Ei, gordinho Ele criou Peixe Beta Ele criou Peixe Beta Sabe aqueles peixes lindos? Vai eu fazer a criação Da onde que você falou assim? Olha, eu vou criar Peixe Beta agora É porque uma vez eu vi no YouTube Crie Peixe Beta É muito fácil Eu falei, o quê? Eu vou fazer um... Um... Cardulho maravilhoso E fiz um montão Mas aí uma vez eu deixei o Aquecedor ligado Morreu todo Morre e dá fungo no Peixe Beta Dá fungo no Peixe Beta É bonito o Peixe Beta Lindo, né? É pra vestir das águas E briga, né? Briga Na China eles fazem disputa assim, radas O que é legal, se faltar mistura, você tira um do aquário, frita É verdade Não, mas ele é muito pequeno É pequenininho Aí, querido Faz trogonof Os seus personagens são bem autorais, né? Fico vendo que você criou o YouTuber que é maravilhoso Ha, what the fuck Ha, ha, ha Isso é muito bom Não, não é... Billy Vlogger Você prefere esse tipo, né? De pegar o cara autoral ou pegar uma imitação de alguém assim? Você também imita? Eu não imito ninguém Não sei imitar ninguém Olha, ninguém Eu sabia imitar a Gley Diáconis Aquela atriz bem velhinha, você lembra? Nossa, velho Olá, amigo, tudo bem? Ah, eu sei É muito roots Meu Deus Como é que é a Gley Diáconis? Nossa, Betis, meu vaso de flores Eu me pedi pra você deixar meu vaso de flores O Igor é um velho Num corpo de moleque Ele é meio Aguinaldo Timóteo Jovem Não, ele não é isso Ele é obedido Eu vou dizer, não, não é isso, não Eu acho Jair Rodrigues Deixa que eu diga O Igor tem referências de gente velha E por que você imitou a Gley Diáconis? Porque eu tava assistindo a novela Aliás, eu sou novelista Ele é novelista Mas eu sei que você é do SBT Sim Nossa, igual o Cruja Sim, eu sei todas as novelas da Thalina Carinha de Anjo, você gosta? Não gosto Mas você viu Marimar Eu odeio criança Mas Marimar, da Thalina eu sei toda Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes E Rosalinda, a grandona, né? E a Usurpadora, você gostou? Grande novela, não Vovó Piedade Me dá meu remédio Menino Carlinhos Menino Carlinhos Carlinhos, hein? Braço quebrado, eternamente É, eternamente, braço quebrado Você gosta, vem? Eu gosto Então vamos sentar um dia juntos Pra ficar assistindo horas Você acaba comendo, hein? Agora de homem engraçado Você tem namorada? Não, tô solteiro, quem quiser Você já teve alguma namorada? Algum tinha na sua vida? Ainda não A vida é livre, né? Eu acho que é bom a gente Fazer bastante sexo com várias pessoas Ao mesmo tempo É, ao mesmo tempo E pelo Skype O Skype é muito ruim Ninguém usa mais o Skype Você não cai a conexão Você tá quase lá Cai a conexão É horroroso Strava, né? É duro O Igor O Igor hoje é aclamado aqui no Pânico Com os personagens Mas nem sempre foram flores Conta como era fazer show em Suzano, velho Suzano Comedy Que saudade É legal Fazia com o grande Marcos Agena Que foi Marcos Agena, o japonês Meu ídolo maior Eu queria pôr o Agena dentro do meu coração Sou eu, eu sou por causa do Agena E nós fazíamos show em Suzano Você começou com o Agena? Sim Sério? Até hoje Eu e o Agena O Agena, tudo que eu faço Eu ponho ele Agena é muito gente boa Ele é demais Ele é sangue No ano que vem eu vou gravar um novo filme Que eu fiz um filme falso documentário E eu pus ele, né? E agora ele vai ser loiro no filme Sim, o japonês O japonês loiro, maravilhoso Cabelo aqui Aí eu e ele fazíamos show em Suzano Comedy Que o camarim é o banheiro deficiente A gente ficava sentado no vaso comendo petiço É verdade Nossa, e era alegria O pessoal jogava limão na gente O pessoal falava Sai, sai, ruim Vem outro Vem outro O pessoal subia no palco com garrafa Olha, ali que a gente aprende o que é humorismo Entendi Silvícolas Silvícolas Não, o pessoal agressivo mesmo Subia no palco, puxava o fio do microfone Claro, o pior show que você fez foi lá, não? Acho que não Foi lá no Glicério mesmo Que eu fiz um show Nossa Seu pessoal É, que foi num bordel Que sete pessoas tinham Bordel E a sua família foi? Não Foi agora recente Que eu voltei lá No bordel É, e tinha uma prostituta cadeirante O abelido dela O abelido dela Food Truck Que você come no carrinho Ah, que horrível Que maravilha É verdadeiro É verdadeiro Como se chamava lá Você fala igual aquela mulher do Que fazia o bem Brasil Como é que era o nome dela? Você é meio Brasil? Eu não lembro Inesita Barroso É, Inesita Barroso Você fala meio Inesita Que coisa linda Lampião de gás Lampião de gás Como se chamava o bordel lá? Hã? Quinto mandamento Como é que é? Quinto mandamento O que é isso? Tinha um travesti Que imitava o Silvio Santos Falar em travesti Parou Gente Rogéria morreu ontem Eu tô muito triste Rogéria Vá para o céu Ah, deixa eu te falar Me mandaram aqui É o seguinte Uma notícia triste Que a Rogéria faleceu Hoje a noite O Evandro já está eleito A bicha mais velha do Brasil Eu falei assim O Leão Lobo Bem Eu não posso Sendo o nome de Ele vai ser a travesti Na família agora O Leão Lobo Bem O Rogério esteve aqui Começa com um abril Lenda? Que a Rogéria esteve aqui Com uma cena Eu chorei horrores ontem Ô Igor Essa história que você contou Da cadeirante lá Do Glicério Virou uma telenovela Uma negócio de rádio Ah sim Eu fiz um cartoon A gente lançou uma rádio novela E um desenho Tinha porco Tem porco mutante Tem vampiro Que usa cinta liga Pau Adoro Adoro Cinta liga Adoro Adoro Adoram um besuntado no agente Anão no agente Sei que esse é eu né Deixa eu te perguntar Sabia que o Morgado E a mulher dele Fica falando Na casa deles É uma tara sexual É, eu fico imitando ele O dia inteiro Sendo eu assim Se é de tratamento Agente né O Morgado vai casar agora Vai, eu vou Vamos fazer a festa Você vai, você vai ser o tamo Não, o Igor Além de padrinho Ele vai ministrar Ele vai celebrar o casamento Não Vai Pelo amor de Deus Juro por Deus Você vota Marroco Deixa eu te perguntar Ah tá bom Brincadinho Vamos direto ao assunto Você já foi no médico Tipo psiquiatra Não, eu acho que não Porque É uma loucura gostosa É médico Não faz rir Para, não se mexe Psiquiatra não Porque assim Você dá um nó Na gente Porque quando você pegou Na minha mão Você pegou a mão forte Falei gente Que tá fazendo o personagem É o homem É bofe Daí eu perguntei pro Morgado Ele vai desmontar Em algum momento Ele vai falar com a gente Com a voz dele verdadeira Agora eu vou fazer minha voz Oi gente, tudo bem? Roberto Carlos A voz do Igor Roberto Carlos Eu quero saber uma coisa Você tá na balada Como é que você chega Numa menina Tipo assim Você chega desse jeito Chega vomitando Como é que você chega Vamos lá É assim Por exemplo Eu sou menina Tá bom Eu sou a Carla Eu tô tomando um drink Oi menininha Eu já ia direto No banheiro Correndo Dá um beijo Na minha boca Eu posso tá na seco Eu pego uma mulher Mas no trânsito você Eu tenho medo Você tem cara De que sepaqueia a gente No final E se eu te pagar um lanche Aí muda o assunto Se eu te pagar um lanche Muito bem Hoje o Igor Guimarães Tá conversando aqui com a gente O Instagram dele é Igorzismo Igorzismo Cruzei Por que Igorzismo? Não tem catolicismo Religião Ah, entendi Você pensou numa religião Mas aí foi um erro Porque ninguém sabe Escrever Igorzismo É, Igorzismo Mas um grande fracasso Na minha vida E tem as camisetas Do advogado Paloma Ah, se você quiser comprar As camisetas do advogado Paloma Está vendo no site bancadumor.com.br Isso mesmo Muito bem E, bom Daqui a pouquinho Depois do Break Nós vamos falar aqui Sobre o advogado Paloma O advogado Paloma O mundo está muito processual A coisa está difícil Muito bandindinho Eu vou pegar você, bandindinho Mas você viu que mataram 10 Lá no Morumbi? Mataram 10 Sério? Eu posso falar? Eu achei tão gostoso Eu ri Estou nemo de champanhe Ah, eu acho ótimo É? Sabia que as perdigão Faz coisa Linguiça com aquele lá? Ah, eu como qualquer coisa, meu amor Você acha? Carne é carne Como até cachorro se deixar Eu fui pobre Zofilia Zofilia morto Ah, tá bom, morto Você não toma soma de sartaruga? Não O que me importa O que tem na linguiça Eu quero é comer Eu quero é proteína, meu amor É verdade O importante é não desmaiar Sim Muito bem Daqui a pouquinho A gente volta Igor Guimarães Aqui no Pânico Para você seguir ele no Instagram É arroba Igorzismo Igorzismo com Z Tá legal? Isso mesmo Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Pânico Let's go Emílio Surita Diga Tudo bem com o senhor? Estamos aí Olha aí Você quer falar Para você dizer hello Para o Moto C Plus O novo smartphone da Motorola Traz tudo o que você sempre quis Sem custar muito por isso Duvida? Então escuta só Super bateria de 4000 mAh Para mais de um dia de uso Carregamento rápido E uma tela incrível em HD De 5 polegadas Sem contar com o poderoso processador Quad Core A câmera também Arrebenta, Emílio Com ela você pode tirar selfie com flash E modo Beauty Acesse então aí Motorola.com.br E conheça o Moto C Plus O smartphone Para que der Vier Muito bem Hello Moto É isso aí bichão E hoje presença encantadora Igor Guimarães aqui está Conversando com a gente Para você seguir o Igor No Instagram Para você conhecer o trabalho dele É Igorzismo Com Z Igorzismo O nome dele é Igor Com I E Zismo No final você segue Pode mandar rolas também Boa Mandar nudes para ele Curtiu na hora Cavalo de Troia E pornô de anão na sua tela Posso mandar eu Saboado no chuveiro Por favor Eu vou gostar Muito bem E quem quiser O sabonete acaba no seu peito Para velho Quem quiser As camisetas do advogado Paloma Elas estão à venda no site Bancadumor.com.br Você entra lá Você que é fã do Paloma Pode Pode comprar a sua camiseta Muito bonita Muito bem Tem agenda dele também Agenda Agenda eu não estou vendo Paulinha Não Eu estou toda terça No Ao Vivo Music Moema Aonde? Ah está aqui Ao Vivo Comedy Todas as terças De setembro Nove da noite Ao Vivo Music Em Moema Domingão Sem Faustão No Beverly Hills Homem de Club E maior informação Você pode entrar na fanpage Do Igor Que é facebook.com.br Igorzismo Do mesmo jeito que eu expliquei lá Com Z Com Z de Zabumba Eu queria saber Igor Eu queria saber Se a sua família Apoiou a sua decisão De ser humorista Qual foi a reação deles? Apoiou Eles apoiam Eu acho que eles nem sabem Que eu sou Eles estão descobrindo aos poucos Mas a família é muito feliz Tem gente me ligando Olha, mas a família é muito contente Eu sou muito feliz Com a minha família Gente muito perigosa Bora com eles Moro Oito Oito, nove Dez pessoas numa casa Que bairro que é isso? Ipiranga Beverly Hills Ah, é legal É bairro bom É bairro brasileiro Não é? Olha Você vem de metrô? Você já viu A gente mandou um táxi Mas você anda de metrô? Ando E as pessoas te reconhecem? Às vezes O advogado Paloma O pessoal reconhecia bastante Eu falava Advogado Paloma Eu falei Sai daqui Você vai interpretar Na hora eu já faço Pra pessoa ficar feliz Da onde você tirou O advogado Paloma? Não, então Tinha um personagem lá no The Noite Precisava de um advogado Aí eu falei Eu posso ser Chamar Paloma? Eles falaram Deve Aí eu falei Posso ser loiro natural? Eles falaram também Eu queria ser loirão aqui assim Mas não deixaram Aí eu Paloma foi alguém Você pegou Uma mulher Uma equilíbrio Uma travesti Eu gosto de ler A etimologia da palavra E a etimologia da palavra Paloma é pomba gigante Eu falei O que? Aí é milho E vira minha paloma Pomba gigante É isso que eu quero ser Então, mas você tem uma fixação por loiro É Meu cabelo com frio Eu acho loiro muito engraçado Loiro é engraçado É verdade Ainda mais se ele não for da etnia loira Ah, sim Um japonês loiro É do esforço O esforço de ser loiro Que é difícil É Roberto Leal É Roberto Leal É loiro natural Roberto Leal Tem um vídeo meu na internet Eu, Desce Pitinini E o Roberto Leal dançando Quem puder É incrível É incrível Como é que chama? Não, é incrível Põe aí Põe aí, o cabelo É no E10 No programa lá da Rede Brasil Eu adoro Eu já fui em todos lá É o programa do Desce Pitinini Você faz esses programas? Eu vou em todos Ele adora Nossa, que eu já comi de chocolate lá O dono é de uma dona fábrica de chocolate Então, mas é o programa do Desce Pitinini Do Desce Eu não consigo pegar em casa O meu sonho é ter Agora vai na net Vai na net? Mas é que tem um monte É canal Brasil Canal Brasil Rede Brasil É no comecinho É no começo O Desce Pitinini é tipo uma Oprah, né? É, ela é a Oprah Ah não, quem te para? É sério Desce Pitinini não é a Oprah Oprah menos 10 Me conta aí Que noite feliz Como é que foi? Foi eu, Desce Pitinini O Nain E o Roberto Leal Dançando vira É incrível Enquanto eu estava dançando Eu falei Esse é o dia mais feliz Da minha vida Foi mesmo Foi mesmo que ele me falou É incrível Mas você Ele me falou No dia E estava tão constrangedor Que o Nain falou Eu acho que eu não vou dançar Eu falei Não Levanta 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 Que hoje é o dia de ser puta Gente Pro Nain negar Nossa senhora Não deve existir coisa Mais constrangedora Que essa Eu acho maravilhoso Você conseguir chegar Você conseguir chegar A esse ponto É Cara, você é desprendido Você topa Que água que você dá Qual é a sua fonte Porque você gosta de filme de terror Quem que você gosta também De humor De humorismo Quem que eu amo Nossa, eu amo tudo Que é de humor Internacional eu vejo muito Então Por exemplo Sarah Silva Eu adoro Tudo que é psicopático O Diálogo Maria Benchford Ben Stiller Ben Stiller Monty Python Tem um maravilhoso Netflix Maria Benford Que é uma mulher Que tem autismo Maravilhosa Ah, eu quero ser Nossa Nossa, eu amo ela Ela colocou um macaquinho Vestido de policial Esses dias Isso é o latido Que faz, né Eu falei Nossa, como eu queria ser Esse macaquinho Fala uma coisa Você tem dificuldade pra dormir Ou você apaga De repente Qualquer lugar Você tá no metrô De repente Pá, dormiu Acordou no Jabaquara Como é que é isso? Não, eu durmo Eu durmo pouquíssimo Eu sou da madrunga Eu sou sempre da madrunga Quanto tempo? Ah, quatro horas Ah, quatro horas Eu já tô de boa já Você deve ser muito chato Transando Você deve dar várias, né A mulher cansa, né Eu não sei Ele tem energia, né Eu acho que eu sou forte No sexo Olha o gordinho Porque você deve chegar na casa A gente reparar tudo Olha essa estante Olha essa estátua Olha esse banheiro Olha essa estante Ah, eu sou reparador Nas casas dos outros O que você assiste na televisão? Porque você é um cara que também gosta do Juarez da TechPix Adoro O que você vê assim? Adoro, Sônia Abrão Rede Brasil Tudo que é trash Sônia Abrão você acompanha? Rede Brasil Acompanho Rede Brasil é muito boa É, tem Nossa, quem puder assistir A gente assiste É muito boa a Rede Brasil É só que é difícil saber onde é Onde tem Silver Design É boa a Rede Brasil Silver Design Silver Design você gosta? Silver Design Não, a qualidade do canal é ótima Sim Ela é gostosa EV Sobral, né EV Sobral Guerra é guerra Guerra é guerra Muito bom Você gosta do Sensacional também? Sensacional As coreografias Que maravilhoso, gente Olha, a nossa TV é a melhor do mundo Você sabe dançar? Algumas coisas Aliás, o Indiana Jones dança muito Sim Tá dando um show E tá vindo um novo aí Que nós gravamos já Que é o Doendão Maravilha Que vai Domingo agora Domingo agora Se não me engano Doendão Vamos gravar Hoje nós vai gravar Oi Oi Você usa muito o Benigno O nome da minha irmã O seu nome Paulinha Um beijo, Paulinha Você usa muito o Benigno E o Maligno É De onde você tirou isso? É um pacto Brigadeira É Eu, quando eu fazia show Eu esquecia meus textos Porque eu tava pensando em outras coisas Como assim? É Eu falava Nossa, gente O metrô vai fechar É, eu pensava Eu tô aqui fazendo Eu falei Nossa, gente Será que eu deixei o gás ligado? Ai, não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não É porque é imperativo Você não é Eu também sou Eu também Eu também Eu não 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 Eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo Então você tava fazendo show Eu falo Puta, o metrô vai fechar Eu falei Eu tô fazendo o texto Eu falo Nossa, gente Eu fechei a porta, o Cadeado A cachorra tá sem água Meu Deus Meu Deus Aí eu falava Eu dei descarga É, dei descarga Nossa, será que eu deixei? Tem toque, então Será que eu botei fogo certo na pessoa correta? Fica aí Aí eu tava assim pensando Aí enquanto eu tava pensando Eu falava Nossa, gente É maligno isso, né? Aí pegou Porque minha tia fala muito maligno, benigno Porque ela assistia muito A gente tá bem de vida, né? Elas assistiam muito Canção Nova, né? Canção Nova Ai, eu amo Canção Nova Do Padre Dos Padres e Fábio Padre Calbói Padre Calbói Padre Calbói Que o mamilho da minha mãe Fica duro com aquele Padre Calbói Enfim Coisa do maligno Nossa, ela ama esse Padre Calbói Parece o Padre e o mamilinho da velha Ele é bravo com as velhas lá E aí, velha Ai, que delícia O Igor discute com criança, velho Ah, tá certo Ele discute Outro dia ele brigou com o menino Por causa do Charopinho e do Mickey Eu fui sacar meu FGTS Do meu avô E como que eu briguei com o menino na fila Olha lá Cauê com K Nenhum Cauê com K vale nada Cauê com K é ruim Perigoso Tudo bandindinho Sério? É gay, né? Com K O é gay é bandido, né? Eu tenho tão medo desse tudo Ai, meu Deus E aí ele falou Mãe, saca o dinheiro da FGTS pra nós ir pra Disney Eu dei risada, velho Dei risada alta Porque eu não aguentei Porque não dá pra ir pra Disney em 400 reais Sim Aí eu falei Aí eu falei Não, assiste o Ratinho, é melhor Fui brincar com ele Ele falou Cala a boca, boca de buceta Falou pra mim Falei, o que que é isso? Criança mais educada Falei, você é feio, menino feio Parece o joelho de um anão morto Desgraçado Sua mãe toma draminha pra não vomitar na sua cara Ai eu já usei essa piada Já usou? No Twitter Uma mulher me enxigou Eu falei assim O homem precisa de dois comprimidos Deixa ele brilhar Um viadão E um viadão É que ele me inspira Mas usa Porque ele esmagou as crianças Você já brigou com a criança? Deixa o cara falar, velho Não, o Yudi não Que é uma criança, né? Puta chato, velho Vá ficatar, velho Vá ficatar, velho Vá ficatar, velho O cara falando o texto dele E você fazer o seu íntimo também Deixa o cara falar, velho Só pra ser íntimo dele Deixa o cara falar, velho Vá ficatar, velho Calma, gente Vamos fazer uma oração O moleque queria ir pra Disney Fregou com o menino lá Aí eu comecei a xingar ele bastante A mãe dele De calça alegre de onça Assustando todo mundo Aí ele falou Ratinho é desgraçado Eu prefiro o Mickey Eu falei O Mickey é fracassado Tem você Melhor o ratinho Aí eu cantei um rap lá pra ele Olha aqui, moleque Bandidinho Como você fala mal Do programa do ratinho Moleque O Mickey é muito top Melhor que a cinderela Falei assim com ele Aí a mãe dele Chamou a polícia Mas eu não me dou bem com criança Há muito tempo Mas por quê? Alguma criança te fez mal? Estacou pedra? Eu não gosto de criança Nem quando eu era criança Eu falava Nossa, que coisa idiota Nunca gostei Mas você não gosta Da sinceridade da criança Ou porque criança é chata? Não, criança é maligna Você tira um pirulí da boca da criança Você vê o que ela faz com a gente Tira da minha boca pra você ver Mas aí é pirulí de carne Muito bem Zucca, mas tem pergunta Zucca Mas hoje o Igor tá aqui com a gente Igor Guimarães Ele vai estar se apresentando Todas as terças Ele tá no Ao Vivo Music em Moema Domingão Sem Faustão No Beverly Hills Brincadeira Às 20h30 no Comedy Club No Beverly Hills E você entra lá para os shows No facebook.com.br Igorzismo Uma grata surpresa ter você Eu quero morar junto com você Obrigado, menino Quanto tempo dura um relacionamento Você já teve alguma coisa maior? Porque eu acho que você pensa tão rápido Que as pessoas não acompanham A sua linha de raciocínio Algumas vezes não, né? Você fica sem paciência com mulher? Rapazes? Não sei qual que é o seu gênero Eu não tenho paciência com muitas pessoas Não é Desculpa Na vida normal, assim No cotidiano mundial Mas eu me dou bem com as pessoas As pessoas estranham muito, né? Fala, nossa, que voz horrível Eu tenho um problema muito com a minha voz Você fala assim Eu nunca vi o Igor Puto Nem triste, nem nada É sempre assim, ó Só louco Flat assim Como é que é você no show? Tô num velório Tá pensando que coisa horrível, né? Mas você gosta do humor negro, né, cara? Você gosta de... Adoro marrom Paraplégico Você tem um negócio É, você viu? Todo dia Toda vez eu mando uma... Pai de paraplégico é maravilhoso Dos cadeirantes Me fala uma coisa O Benigno reflete Ah, são meus poemas, né? Mas isso você faz no YouTube? Na fanpage no YouTube Na fanpage dessa que eu falei do Facebook Isso, do Facebook Que são pensamentos que eu faço O Morgado adoro Eu adoro É o novo Abujamra, velho Sim Tem algum que você possa... Posso fazer um? Primavera Ah, da primavera que você gosta Gente Que saudade da primavera Quando a pneumonia pega no seu pulmão E come todo o seu pulmão E você vomita sangue E vê um antílope albino Que saudade da primavera São pílulas São pílulas Igual a Abujamra Começava o Provenida Tem uma que é maravilhosa Que é que ela não julga em uma flor Ah, não julga em uma flor, né? Mas eu não lembro Essa direita Você não lembra do julga em uma flor O cara não lembra o texto do teatro Vai lembrar, dô É só procurar na internet Ô Igor E como é que é você no shopping? Você chega comprando, gritando na loja Como é que é? Eu não compro muita coisa, não Eu tenho a mesma essa calça Eu tenho três calças Compre assim Você gosta... Mentiroso, meu Compre assim Eu gosto de comprar coisinha cara Ele é o carinha da moda É, eu tenho dois sapatos Dois tênis Dois tênis Tá com sala, amor E tenho um tênis que eu comprei na Disneylândia Que eu fui pra Disneylândia Você foi na Disneylândia? Foi ele? Foi ele? A gente foi na Disneylândia Foi incrível Foi com o Porsche Ele ficou comprei um tênis Que eu não tinha tênis Imagina ele e o Porsche na Disneylândia Não, ele e o Porsche na Disney Foi bem A outra pessoa teve convulsão E ele ficou bravo comigo Que eu não vou nessas coisas de montanha-russa Eu tive um micro desmaio numa montanha-russa Eu caí no colo dele assim Delícia E aí eu fui voltando Que eu tenho muito medo dessas coisas de montanha-russa E eu viajando pra fora não dá certo Uma vez também Os humoristas pagaram pra mim A primeira viagem que eu fiz internacional Foi pra Argentina Foi o Paulo Vieira Os grandes amigos de Paulo Vieira A Liana Nútil O Ventura Pagaram pra mim E pra Buenos Aires E eu não sabia Eles falaram Nós estamos indo pros Alpes Tocantinenses Eu acreditei Que idiota, não? Não levei uma brusa de frio Frio Aí chegou lá na... Onde você passa com o documento? Na imigração Isso Não, bordel Brincadeira Peguei Na imigração Aí a moça falou assim Pronto, vai Eu falei Não sabia que é Vindias Ela falou O quê? Tráfico humano? Começou a dar um problema lá Porque achava que estava indo ilegal Não pode fazer brincadeira comigo Não Não pode O cara brinca na imigração Mas o que você vai fazer na Disney com o Pochá? Não pode Na Disney Prostituição Brincadeira Eu fui Ué, foi se divertir, ué Eu nunca tirei férias na vida Aí eu tirei a primeira vez Foi lá Aí eu fui pra Disney Como é que você ficou no voo? Vendi muito em Nodê e fui Ô Igor Como é que você ficou no voo? Tipo, três horas Como é que você aguentou ficar quieto? Você fica andando pra lá e pra cá Vai no banheiro, faz amizade Como é que é você no voo? Eu tenho... Como eu sou muito barrado em qualquer lugar Eu evito ele levantar em qualquer lugar Perguntar qualquer coisa Porque as pessoas falam Sai daqui Todo mundo... Ai, tadinho Não, você é terrível Eu sou barrado em tudo que é lugar É mesmo Aqui eu fui Eu fui entrar aqui E a moça falou Não é aqui não, é no outro lado Toda vez Pode não parecer Mas esse cara aí é tímido, velho Eu sou tímido Ele é tímido Menos que a Tuirma É brincadeira Menos que a Tuirma Muito bem Eu vou fazer um break agora Daqui a pouquinho a gente volta aqui Com o Igor Guimarães Ele faz o boneco Josias Lá no clânico na Band Aquele boneco que está... Bipolar Eu sou boneco Josias Arrebentando no... Conquistou o Brasil É, o boneco ele conquistou o Brasil Mas nós não sabemos até onde... Isso vai Esse boneco vai ser aceito Porque a sociedade, ela está... Tem um limite Posso falar, menino? Você é o novo Edu Estabe sem depressão E sem, né? Cabelo também De cara gratuito Chamou o cara de deprimido Nossa, velho Ele tinha umas coisas assim, meu Esse aqui é animado Muito bem O Igor O Igor Ele está em cartaz Para você conhecer o stand-up dele Todas as terças de setembro Nove da noite Ao vivo Music em Moema Num Domingão Sem Faustão No Beverly Hills Às oito e meia da noite E você pode também Entrar na fanpage dele Para conhecer mais O trabalho dele Os personagens Facebook.com Barra Igorzismo Com Z E as camisetas Do Advogado Paloma Este grande profissional Do direito Advogado Paloma Do Advogado Paloma Está à venda No site Bancadomor.com.br Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na Jovem Pan Muito bem, queridos Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje uma presença Encantadora Aqui no Pânico Igor Guimarães Humorista maligno Segundo a Paulinha E eu já vou pedir De antemão Ela convidou o Igor Para ir no programa Do Ronifon Aí sim Na próxima Aliás, é o ar Quando vai o ar? Dia 19 Nossa, quero ver Então, eu quero Que você, por favor Coloque o Igor Na banca Naquela jantinha ali Meu nome A gente ficou com medo De ele não saber Não, não, não Não, não Não, não Cara de índio, velho Tá louca Tem que ser na jantinha No risoto atropado É assim A gente convida a primeira vez A gente convida a primeira vez A pessoa ficar na sala Jantinha, jantinha Jantinha Quero tomar um lanche, hein Ver como a pessoa se comporta Vou ficar uma semana de jejum Quando a pessoa Já tá assim Num grau tipo carioca Né, Cari? A gente sabe que a pessoa ali Sabe manusear os palestrantes Chimando o cara Leva o cara Ele vai divertar Ele é o que, meu? Humorista maior de Ronivão Ia ser a manchê Leva um jequim de breu Por favor, Paulinha Paulinha Por favor, Paulinha Não seja assim Jantinha Jantinha Por favor, Paulinha Por favor Já chama um chefe Ah, vocês são muito cruzão O prato de comida Não se nega a ninguém Muito bem O Igor Guimarães Ele tá com a gente no pânico É, pra você seguir agora No Instagram Arroba Igorzismo Ele tá se apresentando Todas as... Pra você conhecer o trabalho dele No stand-up Porque ele esquece o texto Esquece Ele esquece muito o texto No meio Todas as terças de setembro Nove da noite No Ao Vivo Music Em Moema No Domingão Ele tá no Beverly Hills Oito e meia da noite E se você quiser conhecer mais O trabalho dele Você pode entrar na página Que é o Facebook.com Barra Igorzismo Igorzismo O... O... É Igor Sem o H Igor Com I mesmo Zismo Com Z Entra lá E aí Você pode seguir também No Twitter É tudo Igorzismo É isso Aracíde Almeida Brasileira É isso aí Bichão Perguntas? Como é isso? Regina Cazé Regina Cazé Brasileira Regina Cazé Pode fazer o Advogado Paloma? Não Não Ele não quer fazer o Advogado Paloma Ele fazer o Advogado Paloma É uma surpresa Palinha É uma surpresa Advogado Paloma Alguma vez com esse humor negro Alguém já se levantou do teatro De um espetáculo E falou Meu, você passou dos limites E não entendeu a sua piada Ah não Mas já foi ameaçado de morte Já Às vezes Muita Uma vez você falou Fazer show em Itaquaquecetuba Uma balada cassino Eu era depois do sertanejo Começou duas da tarde Balada Cassino O tema era cassino Itaquá Itaquá Itaquaquecetumba Residentível brasileiro Isso Residentível do forró Às vezes Fiz show lá Eu perguntei pra moça Moça, qual que é o seu sonho? Ela falou escovar o dente Brincadeira Itaquá Não vão me matar, hein? Aí eu tava fazendo Isso é verdade Eu fui fazer show lá E a balada cassino Olha Um narguilho em cada mesa Todo mundo chupando Narguilho De chocolate Um fedor de chocolate Que ninguém aguentava Uma tinha balalaica Com Dolly Citro Em todas as mesas Nossa Esse é o nosso rolê, mano Aqui não foi pesado Balalaica com Dolly Citro Você vai essa música? Não, eu não conheço Balalaica Dolly Citro Vou te mandar Não, e ele falou assim Tem uma coisa boa em cada mesa E era isso Não, mas balalaica com Dolly Citro É um clássico É bom Eu não sei como não ficar louco É bom Bate Eu não bebo Mas o pessoal ficou bem louco Olha Com narguilho em chocolate O problema é o dia seguinte, né? Nossa senhora Nossa, ele até tá mandando a bandeira, né? E aí, Igor? Aí Tava o sertanejão com menos solto Desde as duas da tarde Desde as duas da tarde Aí o cara pegou o microfone Foi nove da noite por aí Umas oito e meia Aí puxou e falou assim Agora o humorismo Foi uma vaia, né? Tirou o sertanejão Aí entrou eu e o Atila Chie Que é o japonês, né? Eu falei Eu não vou sozinho Porque eu tenho medo de ser morto Entramos, fizemos duas piadas O cara, o pau que era alto Pegou no meu pé assim E falou Sai, senão eu te mato Aí eu falei Gente, um beijo Tchau Preciso ir embora Levar minha avó pro balé Foi ter Olha, aquilo lá é perigoso, meu Fiquei com muito medo E outras vezes também Já fechou em Mauá O cara falou Eu chamei um cara de drogado Sem querer Falei Sai daqui, drogado Hã? Mauá Mas processo de drogado? Não Mas sem querer Não tenho nem CP Você não tem CPF Ele não tem CPF Claro que tem Não tem Não tem Combinado no nome da avó Mas você fala sem querer isso Sem querer Você chamou o cara de drogado sem querer É, ele tava gritando Eu falei Drogado O que vem na cabeça Aí ele fechou a cara Aí depois no show ele falou assim Olha Eu adorei seu show, né? Mas se você voltar aqui Nós vamos ter que arrumar um jeito de te matar Porque eu sou ex-dependente de química Não sei o que Aí eu falei O que? Não foi pra você que eu falei Um beijo Tô indo embora agora Eu tenho medo das pessoas De matar Você tem medo das pessoas? Mas o Maurício aqui nunca foi ameaçado, né? Não tem como Não tem valor Não tem valor Tem, né? E o boneco Josias? Olá, Emílio Tudo bem? Eu sou o boneco Josias Eu vou matar a sua família O boneco Josias, genial Foi de improviso que você criou, não foi? Foi Que você foi embora, né? É, eu precisei ir embora Tá avassado Foi na academia Tá avassado, não Eu falei O Igor O Igor ia fazer só o Whin, Jonah Jones E aí Ele fez de improviso Ele falou Vou criar aqui E criou o boneco Josias Tipo, do nada É louco É louco É muito bom Eu falei Posso ser um boneco? Olha que lindo Que ele é bonitinho É bonitinho o boneco E é loiro também Mas você sabe que as crianças Elas estão um pouco assustadas com esse boneco Porque ele não é adorável Não, ele não é Mas as crianças estão tão demoníacas Que elas estão adorando Você acha que elas estão gostando? É Até o Bolinha gosta de você Talvez os pais estejam preocupados com o boneco Ah, sei Na influência do boneco Na Mas um pai que deixa a criança ver isso aí É um pai que não vale nada É? Então eu já Eu acho que as crianças estão gostando Mas o boneco é um sequestrador Sequestrador assassino É um sequestrador Ele teve um Ele sequestra É Aliás, eu vou mandar Oi, Luquinhas Tudo bem? Aqui é o boneco Josias Que saudade de você E nós estamos com o seu pai Vamos arrancar uma orelha dele E fritar aqui com calabresa O roco Muito maligno esse bonequinho Muito bem Vocês tem perguntas ou não? Eu tenho Eu, eu, eu É que eu faço paloma, né, Paulinho? É O que eu vou fazer? Ah, eu quero que ele faça depois Eu tava vendo nas suas redes sociais Adorei-se o grampeador Ah, você vinha, gente É porque aquelas pessoas roubam Né, Karim? Roubaram seu carregador Aquele de dois metros Ah, não Roubaram o cabo, né Nego adora roubar um cabo Quer um cabo daqui? Ah, melhor As pessoas acham que é lembrancinha Os comandados em e levam Atenção, Claudinha Leite Amanhã não rouba nosso carregador Por favor Então, voltando É, eu tava vendo nas suas redes sociais Que você responde Os elogios que você recebe Ah, eu já E aí eu também recebo muitos elogios Você recebe elogios? É, eu recebo E aí eu faço as madrugadas Lendo, enfim Mas assim Eu adquiri uma técnica Que eu só respondo Quem me elogia Entendeu? Pra estimular E aí quem critica Você ignora É, principalmente Regiteg Fora Paulinha Aí eu não respondo Já tem 700 Eu vou lá e denuncio Entendeu? Pra ver se a pessoa sofre alguma E aí eu vejo que você responde E ameaça, inclusive Aí eu quero saber Como que é Essa técnica É, eu aprendi com o Léo Lins, né Responder sempre os haters da gente O Léo Lins e o Paulo Vieira Me ensinaram muito A responder gente que odeia a gente E eu sou tão xingado Xingam eu Uma vez um cara falou assim E xingamentos criativos Tem um gente criativo O cara falou Você é feio no Vale do Eco Feio, feio, feio Muito boa Quem chama eu muito Debe Mental, né Eu respondo todos Falo assim Ah, eu sou Debe Mental Mas a tua irmã gosta, né Quando eu vou lá e pego ela Chama Debe Eu venho aqui Mental Pêndo no meu bumbum E eu respondo todo mundo Porque é uma coisa Que eu tinha muito assim Sabe quando você começa A pessoa xinga a gente A gente fica chateado Em depressão, né Depois que eu fiz o paloma Aliás, eu sou muito grato A Murilo Couto Ter me chamado Para fazer o advogado paloma Que é outro doente Que é outro doente, né Fora da cabine Doente, fedido Cheira a lixo É, agora ele tá com uma barba imensa Nossa, e Ele derruba Derruba a sopa ali E enche de mosca É uma coisa horrível Mas ele me... E fazer o advogado paloma, né Me ajudou muito Porque uma vez eu tive que fazer o advogado pelado paloma Que eu fiquei nu Aí, tipo, quando você... É aquilo que eu acho que é meio o Brooks que fala, né Quando... Primeiro o humorista começa zoando a velhinha O humorista profissional é a velhinha, né Sim Aí agora, com o tempo a gente aprende que Xingamentos e crueldades com a gente Malignidades São tudo a favor do nosso humorismo, né Exatamente Somos escravos da alegria Exatamente A gente tá aqui justamente pra isso Pra isso Não pode pegar pilha O humorista que pega pilha tá ferrado É verdade, né E é hipocrisia, né Mas aí você responde aí O cara que você responde, eu responde de volta? Muito difícil A maioria some Ah, tá Porque fala Não, você respondeu Fica com medo É isso que ele quer, né E os que respondem às vezes falam assim Não, eu tô brincando, velho Eu sou seu fã É, não O Morgado briga lá no Instagram Eu brigo e os caras mandam essa Eu brigo de leve Brigou no meu Instagram Sério? Foi mesmo? Sei lá, uma mulher falou Eu coloquei sexta-feira Sei lá, eu não lembro também Eu gosto de entrar Na dos outros Quando me xinga Eu faço que nem o Igor Aí o nego responde Fala Eu tô brincando, velho Eu sou seu fã A cara chata, a regal Porque sexta-feira veio o Celton Mello, né Aliás, um beijo, Celton Aí Aí eu coloquei Fiquei lá só vendo Falei, quero ver Quem vai falar mal do convidado hoje Ninguém apareceu Só elogios Aí eu coloquei Ah, vá, que ninguém vai falar mal do convidado hoje Você fica brigando Você briga Mas não apareceu ninguém Aí as pessoas lá Não, quando merece a gente elogia Ninguém falou mal Não apareceu um Olha só Você vê, quando a gente leva um convidado Um convidado bom Legal Você conhece, né Mas é isso Só que gostei Hoje aqui tá o dobro da audiência do Celton Mello Só pra você saber o que é Só pra você saber o que é O que é sucesso Só pra você saber Quando a pauta é minha Então eu não preciso Quando a pauta é minha Você quer dizer que eu não preciso trazer bons convidados? Eu tô dizendo pra você Então não leva Por que você não leva o Celton Mello? Lá no Ronifon Pra ele fazer um módulo Eu tô dando pra você Ali não teve agenda pra ir Se você levar o Igor Se você levar o Igor No jantarzinho Na jantinha Sim No seu jantarzinho do Ronifon Vai ser um programa épico É Pode escrever o que eu tô falando Faz coreografia Até o Maluf foi Ele e o Maluf Você tem que fazer coreografia com o Ronifon Por favor Se você levar o Roberto Leal Aí sim Que a coisa vai ficar quente Todo mundo O Naim O Roberto Leal Paulo Malu Quadradinho Quadradinho com o Ronifon É o Técio Pitinini E Sônia Lima E aquele marido da Sônia Lima Gente, programada Nossa, como eu amo a Sônia Lima Olha eu ali dançando Olha lá Olha que encontro Isso é incrível É épico É a Paulinha na esquerda É a Luana É uma amiga minha Produtora Um beijo, Luana Olha que coisa é isso É a Luana É a Luana Olha que maravilha Eu falei Será que o Désio vai conseguir? E ele conseguiu Se eles estiverem ouvindo a gente só na rádio Nós estamos aqui no estúdio Vendo imagens Maravilhoso É incrível, velho Então pode seguir a gente Que maravilha Que coisa maravilhosa É o dia épico A mulher ficou constrangida Gente, quem puder ver Quem quiser ver essa dancinha Gente, é só se inscrever No nosso canal No meu YouTube Programa Décio Pitinini É 10 Na apresentação Décio Pitinini é 10 É 10 É Nico na Jovem Cana Muito bem Morgadão, você tem pergunta, Morgadão? Ô Igor, você estava falando Sobre influências Aqui no Brasil Quem que você assistia Ou foi ver E falou assim Ah, eu quero começar a fazer stand-up agora Rogério Morgadão Brincadeira Lógico que é brincadeira Palhaço arrelia É O pouso Ah, então Eu nunca gostei muito de stand-up Quando eu comecei Eu não achava sem graça Só faz por dinheiro É, não E pelas vagabundas Que é brincadeira Tem muita vagabundinha, né? Não, não tinha mais Acabou, viu? Agora tem muita idosa Nossa, como tem senhorinha Depois do boom Depois do boom Foi Agora só idosinhas mesmo É porque a senhora tem o dinheiro da aposentadoria E elas vão no teatro Tem o vale com cultura, né? Tem uma senhora que segue Em todos os shows que eu vou Ela está Um senhor E o seu Paulo Seu Paulo Viva Valoriza Viva Valoriza Ele ganha ingressos Ele vai em todos os shows Seu Paulo é um pano Um beijo, seu Paulo Aliás, ele está nos meus clipes todos Eu ponho o seu Paulo E é engraçado que ele vai falando o texto junto com você Que ele vai em todos É, mas cuidado Ele tem uma campare Eu me lembro Sempre quando acontece isso Eu me lembro do John Lennon Nossa, velho Você sabe, né? O idoso mata boneco com calzinha Ele pode ir de graça Mas ele gasta no bar Isso é bom, né? Não, é verdade Em campare ainda Que é uma coisa que ninguém deve mais Cara, né? Bebe campare Não sei como o coração dele aguenta Que máquina E as influências do Brasil aqui? Gosto muito de muitos humoristas Amo o Léo Lins Que pessoa maravilhosa Murilo Couto mais amêrico Lefortinho gostoso Você gosta do Léo? Você fica de mamilo duro com ele, né? Você gosta do Léo Por causa do humor negro Que ele faz, não? Não, porque ele é loilho Eles são textos muito bons Eu acho que são humoristas Muito criativos Gosto de muito Paulo Vieira Que gênio, né? Nossa, gente Nossa, gente Nossa, gente Tô tão feliz O Igor tá aqui, gente Que alegria Nossa É o cara do Porchat Já levei ele em palmas Foi sucesso garantido A gente já foi no show De Bibi Ferreira Simplesmente impecável Maravilhoso Como? Eu fui eu e ele Porque eu falei Vamos antes que ela morre Nesse negócio A gente vai no show Da Bibi Ferreira No show De quem mais Que a gente já foi Ah, em muitos shows Tudo que é trash A gente tá Eu acho que a Banderlei Sandra Dissá Ele é meio esquisito Esse cara, não é? Ele é um puta gênio É Mas eu achei ele meio esquisito Não sei se é ali Ele é muito bom no improviso Ele é do teatro Mas ele fica meio Meio avulso Meio avulso Fica meio avulso lá Não, não fica Não fala das coisas aí Eu nunca assisti É oportunidade Se der oportunidade Você tem que aproveitar A oportunidade Nossa, gente Mas me sinto tão avulso É tipo o Diguinho O Rodrigo O Rodrigo também fica avulso Diguinho Aliás Eu não gosto Porque ele é muito suado Diguinho é meu irmão gêmeo Diguinho é muito bom Muito bom Ele é muito suado Diguinho é incrível É bom Mas ele é muito suado Os ouvintes do Diguinho Me xingam tanto Porque eles Tem um homem lá Que liga que é marcarronado Um homem que tem problema Na cabeça E o pessoal fala Que é eu E aí o pessoal Faz montagem de macarrão Com a minha cara Eu não sou macarronada Eu não sou macarronada O pessoal faz montagem Com a minha cara De macarrão Faz no me xing lá E eu sempre faço Com o advogado Paloma Eu ligar e falo Diguinho Eu faço o advogado Paloma Aí o pessoal fala Você é macarronada Aí eu falo Não sou macarronada Quem me chamar de macarronada Eu vou processar Ou eu vou matar A mãe e o pai Eu não sou macarronada Então por favor Gente, nada de macarronada Olha, veio Nossa, você é Às vezes eu não acompanho Não dá Eu fiz, né, na internet Você tem lá Do Moro? Eu fiz o advogado Paloma Falando com o Moro Como é que é? Ele ligou pro Moro Falou assim Ó, meu Que advogado Paloma O Sérgio Mourio, né? Eu vou matar você, cara Como é que você faz isso Com o Lulia, meu? Sérgio Moura Ele mora lá no Barragim, meu Ele é amigo do Lula Molusco, meu Bandim, dinho Um beijo no seu coração Divogado Paloma O Meri Calçal brasileiro, né? Que beleza O Meri Calçal brasileiro Mas você já Você tá ganhando uma grana assim? Fazendo humorismo? Não Eu sempre mambembe Pouquíssimo dinheiro Tudo muito ralo Shows em troca de lanche Sempre Um mambembe do risoto Leva ele no risoto do Rony? Por favor Eu tô Por favor Leva no risoto Que diz que o Rony vão Você vai Você fecha 50 eventos Que coisa pesada É Eu só trabalho em programa chique Tirando o pânico Tô brincando Pode ir pro Morning, se quiser Vai pro Morning lá Você pega prato de comida Vou trocar de produtor Que traz o Rodrigo Faro Isso, traz o Rodrigo Faro Aí ela não traz Aí ela fala assim Nossa, o pânico tem muitas Rejeição Rejeição O pânico Nossa, como vocês têm desafetos É porque na verdade O pânico tem muitos desafetos, Emílio Ela liga pra Carolina Dica E vai pra Luana Piovani só Luana Piovani Olha, você pode ver pela nossa audiência Não é? Então Aí cada um escolhe onde vai Beijo, me liga Beijo, Rodrigo Não é? Muito bem Muito bem Paulinha Paulinha tá impossível Muito bem Tem perguntas ou não? Carioqueta tem perguntinha? Pode encerrar Carioca, eu sou muito seu fã Eu quero saber que remédio você toma, Lesk Nenhum, por enquanto É Aliás, eu peguei uma virose Tô com uma amidalite Só me remédio pra amidalas Mas de resto, tô muito bom Sou muito seu fã, Carioca Muito obrigado Eu também tô gostando muito do seu trabalho Ser igualzinho da Atena fica, meu É, que barbaridade, hein? Barbaridade Garoto encontrado em glicério Namorado, tomou a carteira Olha aí Me dá imagem Me dá imagem Me dá imagem Mas você é 24 horas com essa voz? Sim, dessa maneira Dessa maneira Não dá nem pra fazer novela malhação Essa boca de pai de santo Boca de bolacha Ele fica aí É meio João Plenário com pai de santo Essa porra aí E uma mistura É Aracid Almeida de Chernobyl Olha aí, Igor Gente De tudo que você falou O que eu mais gostei É Foi o Aguena Loiro Aguena Loiro Aguena Loiro Gente O Japa do Pânico Beijo, Japa Adoro o Japa O Japa é legal O Japa é um projeto Isso, em breve É um filme É um filme Chama Matamos Paloma Batemos Lutificador E colocamos num pote Em breve Então, mas você tá produzindo Já isso? Produzindo Não, mas você tem a novela O Quinto Mandamento É, o Quinto Mandamento É uma radionovela Que a gente fez É uma radionovela Mas ficou muito caro Nós estamos arrecadando dinheiro Pra fazer Entendi Ele fez o documentário fake também Fizemos um documentário fake Rafael Coteiro Ficou com a lei É que o Aguena teve O Aguena ficou só falando Fala garoto Fala garoto Meia hora de falar garoto Serginho Gros Mas você não pagou cachê Pra ninguém nesse documentário Que você fez Não, foi todo mundo Mambembe pelo humorismo Em prol da comédia E do sorriso Mas depois me cobraram E até hoje não paguei Saiu o DVD Do De Cara Com Maligno Saiu? Sim Tá tudo na Banca do Humor Banca do Humor Ah, lá no site Banca do Humor Tem camiseta Tem o DVD Camiseta, é Vende pouco, mas Ah, mas dá pra pagar Muita coisa Ô Igor Que dica Até que você quer Que dica que você dá Pra pessoal que sofre De intestino preso Ah Tem uma dica Muito boa Tenho Coma bem Brincadeira Você quer que eu faça O cara levanta Pra ele fazer a piada Eu tenho Que escroto Eu tenho muito intestino preso É Muito E eu tenho medo De tomar lactopurga É a única coisa Que eu não tomo Porque eu já Minha avó desmaiou no vaso Foi muito ruim Você deve ter muita experiência Com essa família grande Muito Porque olha Todo mundo tomar banho junto Todo mundo tá cagando Tá tomando banho Dez pessoas É um Big Brother É verdade É um Big Brother Dois É muito ruim Olha Mas é bom ao mesmo tempo Porque tem aquela alegria Aquele calor humano Sempre um gritando Traz a toalha Um gritando Outros faqueando Um ameaçando de morte Sempre ruim Tem alguém subiando Aqui Quem é aí? Quem tá subiando? É o Carioca Eu não Fizem que tá batendo Um Eu pensei que era meu cérebro Te deu um nozinho neném Você não vai falar nada gente Fala com a gente Não Eu sou ouvinte Estão aqui só pra curtir A sua loucura Não tem emprego? Você já fez análise? Nunca Nunca A gente vai mostrar uma coisa pesada Você vai adorar Igor Você tem uma pegada um pouco assim Não sei se eu tô errada Mas é do caixão Nossa Nossa senhora Paulinha Do caixão Gente Do coisa de trash Ah legal do terror Até eu falo Eu assisto mais filme de terror trash Do que comédia mesmo Assim Porque eu acho que Aquilo já é engraçado Já é engraçado Eu falo Pra quem tá começando Muita gente fala O que você faz Pra quem tá começando Fazer o stand-up humor Eu falo Assiste filme de terror Porque sem crueldade Não existe humor Se você não conhece a crueldade Como é que você vai fazer comédia Como é que você E o trash O horror Tem muita comédia ali O tempo de piada Do terror É muito igual Ao tempo do humorismo normal É o tempo de susto O Marcos Mion Tentou fazer o humor do bem Que isso Nossa senhora O humor do bem É a coisa mais perigosa É perigoso Não Esse é o desafio É fazer o humor do bem Quem fizer bem O humor do bem Já ganhou Eu rio por exemplo Ontem Ontem eu tava vendo Ontem eu tava vendo Vai Fernandinha Que eu tava com o Felipe Neto Falei assim Não vamos falar bem das pessoas Lá um quadro Não sei se era reprise Eu tava falando bem Do Justin Bieber Quem que você tá vendo Vai Fernandinha Do Multishow A Fernandinha Do Thiaguinho É E aí Que veio assim Tá ocupada Nossa É não que eu adoro Fernandinha Thiaguinho Parece um monte de anão O teu personagem lá O Billy Como se chama O Billy Vlogger O Billy Vlogger Tipo assim É na verdade Uma Paulinha e tal Uma zoeira Que você tá fazendo É muito velha É muito velha Paulinha Você não entende nada E tal Você tá no ICQ ainda Ele é muito moderno Pra você Paulinha Mas então Eu queria saber Se por exemplo É uma zoeira Que você faz Não Desses youtubers Que tipo Oi galera Todos eles são muito iguais Vamos fazer um youtuber seu Paulinha O meu sonho Vamos fazer Ana Maria Bouchada Vamos fazer Ana Maria Bouchada Olha que eu teria boas E eu posso ensinar Patchwork gente Não mas por exemplo Eu acho muito legal Esse seu personagem Porque é uma zoação É uma coisa muito leve Embora você tenha Essa acidez Eu acho que você Enfim Não ofende Não ofende Não ofende É leve sabe Não tem essa Falou de compromisso É um descompromisso É um humor descompromissado Você bate e é só Pra tipo Gente olha Desculpa Se alguém Sabe É uma coisa gostosa Acho que é por isso Que o seu Paulo vai Que delícia A ofensa é um fracasso pessoal Olha A ofensa é um fracasso pessoal Muito bem Um humor do bem Ninguém gosta de humor do bem Um humor do bem é um perigo Chegamos Quando você ouve Um humor do bem Você tá sendo manipulado De a placa do mundo Exatamente Humor família Humor do bem Humor família Me dá um tiro Mas não fala Humor família Aquela madrugada É tudo coisa Humor família É pra vender produtos Pra acabar com as pessoas É isso aí Eu sou contra o humor família E o humor do bem É interesse do governo Não É gente que quer acabar Com a sua vida Humor do bem É pra quem já Tá no outro Onde tem o humor do bem Paulinha Você é do bem Ó Igor Eu queria agradecer O Igor vai tá com a gente No pânico Fui contratado O homem falou Fui Obrigado gente O homem falou Eles tem gravação Eles tem uma gravação agora Por isso eu vou liberar Isso Muito obrigado Eu que agradeço Obrigado Obrigado pro emprego Isso aí Mais uma vez Vou passar o serviço Agora aqui ó No Instagram É Igorzismo Igor Com I Igorzismo Com Z Todo mundo erra né Todo mundo erra Por isso você tem pouco seguidor É verdade Acontece Mas é bom evitar pessoas Igorzismo As camisetas Do advogado Paloma No site Bancadomor.com.br E toda terça Ele tá no Ao Vivo Music Em Moema Humberto Rosso E Bernardo Veloso Não conheço Não? Nem preciso Domingão sem Faustão Domingo às oito e meia da noite No Beverly Hills Com Thomas Kennedy Daniel Pinheiro Renato Tortorelli E Felipe Ramachi O Tortorelli é legal Ô Roberto Velho Uma piada pra te contar Que você não sabe Vou falar pra vocês O Facebook dele é Facebook.com.br Igorzismo Igorzismo Muito obrigado Eu que agradeço Sucesso pra você Boa sorte Obrigado Boa sorte Qual que é o feria? 7 de setembro Muito bem Então vamos embora Amanhã Amanhã estaremos de volta Aqui ao meio dia Na Jovem Pan Com Cláudia Leite Pô aí sim Cláudia Leite Maravilhosa Maravilhosa Cláudia Leite Com todo respeito A pedreira É isso aí É Luxo Cláudia Leite Amanhã aqui no Pânico Ao meio dia Tudo de bom Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou